Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Na próxima semana começamos a quaresma Com a quarta-feira de cinzas Um caminho bonito a ser percorrido Até a Páscoa É um caminho de preparação para a Páscoa E nós temos a grande alegria De nos preparar bem E por isso eu trago a mensagem do Papa Francisco Para a quaresma que se inicia proximamente Amados irmãos e irmãs, diz o Papa E eu trago a mensagem e faço um pouco dos comentários A quaresma é um novo começo Uma estrada que leva um destino seguro A Páscoa de ressurreição A vitória de Cristo sobre a morte E este tempo não cessa de nos dirigir um forte convite à conversão O cristão é chamado a voltar para Deus de todo o coração Não se contentando com uma vida medíocre Mas crescendo na amizade do Senhor Jesus é o amigo fiel que nunca nos abandona Pois mesmo quando pecamos Espera pacientemente o nosso regresso a ele E com esta espera manifesta a sua vontade de perdão A quaresma é um momento favorável Para intensificarmos a vida espiritual Através dos meios santos que a igreja nos propõe O jejum, a oração e a esmola São os três meios que serão colocados à nossa disposição Durante a quaresma Na base de tudo isso, porém Está a palavra de Deus Que somos convidados a ouvir e meditar Com maior assiduidade neste tempo Aqui, continua o Papa Queria determinar em particular Na parábola do homem rico e do pobre Lázaro Deixemos-nos inspirar por esta página Tão significativa Que está no Evangelho de Lucas capítulo 16 Versículos 19 a 31 Uma página que nos dá a chave para compreender Como temos que agir Para alcançarmos a verdadeira felicidade E a vida eterna Incitando-nos a uma verdadeira conversão O outro é um dom A parábola contada no Evangelho de São Lucas Começa com a apresentação de dois personagens principais Mas quem aparece descrito de forma mais detalhada É o pobre Encontra-se numa condição desesperada e sem forças Para se levantar Ele jaza a porta do rico Na esperança de comer as migalhas que caem da mesa dele Tem o corpo coberto de chagas Que os cães vêm lamber Enfim, o quadro é sombrio Com o homem degradado e humilhado A cena revela-se ainda mais dramática Quando se considera que o pobre Se chama Lázaro Um nome muito promissor Porque o nome Lázaro significa literalmente Deus ajuda Não se trata de uma pessoa anônima Antes tem traços muito concretos E aparece como uma pessoa A quem podemos atribuir uma história Enquanto Lázaro é como que invisível para o rico A nossos olhos aparece como um ser conhecido E quase de família Torna-se um rosto E como tal É um dó Uma riqueza inestimável Um ser querido Recordado por Deus Apesar de sua condição concreta Ser de uma escória humana Lázaro ensina-nos Continua o Papa Que o outro é um dom A relação justa com as pessoas Consiste em reconhecer Com gratidão o seu valor O próprio pobre A porta do rico Não é um empecilho fastidioso Mas um apelo A converter-se E mudar de vida O primeiro convite Que nos faz esta parábola É o de abrir a porta Do nosso coração Ao outro Porque cada pessoa É um dom Seja ela o nosso vizinho Ou um pobre desconhecido A quaresma A quaresma que se aproxima Ensina o Papa Francisco É um tempo propício Para abrir a porta A cada necessitado E nele reconhecer O rosto de Cristo Cada um de nós O encontra No próprio caminho Cada vida Que se cruza conosco É um dom E merece aceitação Respeito Amor A palavra de Deus Nos ajuda a abrir os olhos Para acolher a vida E amá-la Sobretudo quando é frágil Mas para se poder fazer isso É necessário Tomar a sério Também aquilo Que o Evangelho nos revela A propósito Do homem rico O pecado Nos faz cegos A parábola põe em evidência Sem piedade As contradições Em que vive o rico Este personagem Ao contrário do pobre Lázaro Não tem um nome É qualificado apenas como rico A sua opulência Manifesta-se nas roupas Um luxo exagerado De fato A púrpura Era muito apreciada Mais do que a prata E o ouro E por isso Era reservada Para os deuses E para os reis O linho fino Era um linho especial Que ajudava a conferir A posição da pessoa Um caráter quase sagrado Assim a riqueza A riqueza deste homem É excessiva Inclusive porque Exibida habitualmente Fazia todos os dias Esplêndidos banquetes Entrevê-se nele Dramaticamente A corrupção do pecado Que se realiza Em três momentos Excessivos E três momentos Que se seguem O amor ao dinheiro A vaidade E a soberba É o caminho do pecado O apóstolo Paulo Diz que a raiz De todos os males É a ganância do dinheiro E é o motivo principal Da corrupção Uma fonte de invejas De contendas De suspeitas O dinheiro pode chegar A dominar-nos Até o ponto De se tornar Um ídolo tirânico Em vez de instrumento A nosso dispor Para fazer o bem E exercer a solidariedade Com os outros O dinheiro pode Nos subjugar A nós e ao mundo inteiro Numa lógica egoísta Que não deixa espaço Ao amor E dificulta A paz Depois A parábola nos mostra Que a ganância do rico O faz vaidoso A sua personalidade Vive de aparências Fazendo ver aos outros Aquilo Que se pode permitir Mas a aparência Serve de máscara Para o seu vazio interior A sua vida Está prisioneira Da exterioridade Da dimensão Mais superficial E efêmera Da existência O degrau O degrau mais baixo Desta Deteriorização Moral É a soberba O homem se veste Como se fosse um rei A posição De um deus Esquecendo-se De que é um simples mortal Para o homem Compreende-se Compreende-se Por que o evangelho O motivo No evangelho É tão claro Ao condenar O amor Ao dinheiro Ninguém pode Servir a dois senhores Ou não gostará De um deles E estimará o outro Ou se dedicará A um E desprezará o outro Não podeis servir A Deus E ao dinheiro E ao evangelho Que nós Ouviremos No próximo domingo Terceiro ponto De reflexão A palavra é um dom O evangelho Do homem rico E do pobre Lázaro Ajuda a nos prepararmos Bem para a Páscoa Que se aproxima A liturgia Da quarta-feira De cinzas No próximo dia primeiro Convida-nos A viver Uma experiência Semelhante A que Faz de forma Tão dramática O rico Quando impõe As cinzas Sobre a cabeça O sacerdote Repete Essas palavras As pessoas Lembra-te Que és pó E ao pó Hás de voltar De fato Tanto o rico Como o pobre Morrem E a parte Principal da parábola Desenrola-se No além De um momento Para o outro Os dois personagens Descobrem Que nada Trouxemos do mundo E nada Podemos levar Dele Também o nosso olhar Se abre Para o além Onde o rico Onde o rico Tece um longo Diálogo Com Abraão A quem trata Por pai Dando mostras De fazer parte Do povo De Deus Este detalhe Torna ainda mais Contraditória A sua vida Porque até agora Ter feito Ter feito Mas nunca fez Abraão Porém Lhe explica Recebeste Os teus bens Na vida Enquanto Lázaro Recebeu Somente males Agora Agora ele é Consolado Ouçam E a sucessiva E a sucessiva Objeção Do rico Acrescenta Se não Dão ouvidos A Moisés E aos profetas Tampouco Se deixarão Convencer Se alguém Ressuscitar Dos mortos Deste modo Se torna patente O verdadeiro Problema Do rico A raiz Dos seus males É não dar Ouvidos A palavra De Deus Isto O levou A deixar De amar A Deus E consequentemente A desprezar O próximo A palavra De Deus É uma força Viva Capaz De suscitar A conversão No coração Dos homens E orientar De novo A pessoa Para Deus Fechar O coração Ao dom De Deus Que fala Tem como Consequência Fechar O coração Ao dom Do irmão Conclui O Papa Francisco Amados Irmãos Irmãs Aquarece Meu tempo Favorável Para nos Renovarmos Encontrando Cristo vivo Na sua Palavra Nos sacramentos E no próximo O Senhor Que nos Quarenta Dias Passados No deserto Venceu As ciladas Do tentador Indica Nos o caminho A seguir Que o Espírito Santo Nos guie Na realização De um verdadeiro Caminho De conversão Para redescobrirmos O dom Da palavra De Deus Para sermos Purificados Do pecado Que nos Cega E servirmos A Cristo Presente Nos irmãos Necessitados Encorajo Todos os Cieis A expressar Esta renovação Espiritual Inclusive Participando Nas campanhas De quaresma Que muitos Organismos Eclesiais Em várias Partes do Mundo Promovem Para fazer Crescer A cultura Do encontro Na única Família Humana Rezemos uns Pelos outros Para que Participando Da vitória De Cristo Saibamos Abrir as nossas Portas Ao frágil E ao pobre Então Poderemos Viver e Testemunhar Em plenitude A alegria Da Páscoa Assina Papa Francisco Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Este próximo Final de semana Nós temos O carnaval Muitas pessoas Procurarão Lugares Para passear Para se divertir Muitas pessoas Infelizmente Vão mergulhar Nos vícios Na bebida Na farra No desrespeito A dignidade humana Outros Certamente Poderão se divertir De uma forma digna Isso eu desejo Que as pessoas Tenham Como as mães De cada um de nós Viziam Tenham um juízo Porque nós já podemos Até infelizmente Prever Quantos acidentes Quanta violência Quanta maldade Que desejaríamos Não ver Durante esses dias No entanto Nós temos Muitas pessoas Que fazem Uma escolha Diferente E a Arquidiocese De Belém Oferece Através das paróquias Dos movimentos Dos grupos Oferece Uma série De oportunidades Para as pessoas Fazerem Encontros De oração De reflexão Também de diversão Sadia Em vários locais Por exemplo Impressiona Aquilo que A nossa Área missionária São Paulo Apóstolo Faz Todos os anos E este ano De novo Orientado pelo Padre Cleito Nós temos Um encontro Para a juventude Vai ser lá em Marituba Reunindo jovens De toda essa área Que acompanha A BR E ali Oração Pregação Experiência De conversão De mudança De vida Mas nós temos Vários retiros Para os quais Eu deixo O meu convite A você As pessoas Que quiserem Participar Destes encontros Que são oferecidos Em nossa Arquidiocese E eu digo Alguns deles Convidando A todos Para os dias Em que eu estarei Nesses diversos Encontros É claro Que o convite Não é só Para você estar O dia que o bispo Está Ou o arcebispo Ou o bispo auxiliar Mas eu digo Para que vocês Também me acompanhem No meu giro De carnaval Então no sábado Eu começo Celebrando a Santa Missa Abrindo o encontro Renovai-vos Da comunidade Maíra Que acontece lá No ginásio Da UEPA Um grande abraço Para todos Da comunidade Maíra Estão fazendo Uma propaganda Pela cidade Afora Parabéns A vocês É muito bom Ver vocês Empenhados Em preparar As pessoas E assim Todos possam Participar No domingo De manhã Dia 26 Celebro a Santa Missa No encontro Chamado Vinde Alegraivos Da renovação Carismática Católica Que ocorre Lá em Ananindeua Para as paróquias Da região Menino Deus Será muito bom Estar com vocês Nessa Santa Missa No final Da manhã Deste encontro Promovido pela Renovação Carismática Daquela região No próprio domingo Dia 26 Às 14h30 Eu celebro a Santa Missa No encontro Muito bonito O pessoal Do Cristo Alegria Organiza sempre Durante Carnaval Esse encontro Muito participado Muito vivo E ele ocorre Lá no ginásio Da escola De educação física Na avenida São João Paulo II Um abraço Diácono Emmanuel E toda a sua equipe Que preparam Muito bem Este encontro E eu terei A alegria De celebrar A Santa Missa Com vocês Às 14h30 Do domingo No mesmo dia Às 17h Eu celebrarei A Santa Missa No encontro Chamado Encheivos Da renovação Carismática Católica Que ocorre Na escola Paulino de Brito Na avenida Almirante Barroso No Marco A renovação Carismática Católica Da arquidiocese Está fazendo Encontros Em vários locais Para facilitar Para a participação Das pessoas Na segunda-feira Na parte da manhã Eu irei A Mariápolis Glória O Centro Mariápolis Aí em Benevides Onde terei Um momento De diálogo De encontro Com os jovens Movimento GEM E dos jovens Por um mundo unido Teremos um momento De diálogo De perguntas Depois a celebração Da Santa Missa Com eles Na parte da tarde Às 17h Lá na paróquia Santa Paula Fracinete Na Cidade Nova Eu celebro A Santa Missa Com mais um Dos encontros Da renovação Carismática Católica Isso já na segunda-feira Aliás Um grande abraço Padre Damô Sua paróquia Está se abrindo Cada vez mais Para a participação Nessas realizações Da arquidiocese Fico muito feliz Com isso Porque é uma expressão Muito bonita De comunhão E de envolvimento Do seu povo Nessas atividades Que a igreja Programa Dia 28 Que é a terça-feira É o último dia De carnaval Então nós temos Também Outras celebrações Eu começo De manhã Às 8h30 Celebrando a Santa Missa Em Coraci Para a região São João Batista E a região Coração Eucarístico O encontro Promovido Pela renovação O rebanhão Acontece Lá Na igreja De São João Batista Em Nossa Senhora Das Graças 8h30 Da manhã Eu faço a abertura Desse último dia De encontro De carnaval No rebanhão Em Coraci Às 17h30 Hora Na Cidade Nova Eu celebrarei A Santa Missa No encontro De carnaval Promovido Pela comunidade Shalom Dessa forma Eu fecharei Esses dias De carnaval Alguém brincou Comigo Quando viu Essa programação O senhor vai dançar Mais do que muita gente Que coisa boa Se toda dança Fosse assim Dançar Indo pra lá e pra cá Encontrando O povo de Deus Que valoriza Esses Momentos Privilegiados De formação De louvor ao senhor De oração Parabéns A todas as pessoas Porque temos também Paróquias Não tenho aqui a lista toda Temos também paróquias Que estão realizando Encontros semelhantes E isso é muito positivo É muito bom Eu desejo que nosso senhor Abençoe Todas as pessoas Que tem essas iniciativas Muito positivas De formação De oração De louvor a Deus Durante esses dias Do carnaval Que se aproxima Quero observar com você Que a quarta-feira De cinzas Eu gosto de repetir isso Mas é de propósito A quarta-feira De cinzas Não existe Por causa do carnaval Quarta-feira De cinzas Existe Por causa Da páscoa Porque a partir Da quarta-feira De cinzas Nós faremos Um caminho De preparação Para a páscoa São essas cinco semanas Muito intensas De preparação Para a páscoa Como viver A quarta-feira De cinzas Nós temos Dois dias No ano Quarta-feira De cinzas E sexta-feira Santa São dois dias Em que a igreja Propõe aos cristãos Fazerem Abstinência De carne E o jejum O jejum A partir dos 21 anos Até os 60 Completos Então Quando a gente Convida as pessoas Para fazerem Esses gestos Significa Educação Da própria vontade Não há Obrigação De fazer jejum Ou abstinência De carne A quaresma inteira Não Inclusive Há muita gente Que aumenta O preço do peixe Ou o preço Do ovo E querendo colocar Responsabilidade Nas costas da igreja Não somos responsáveis Por isso É gente que quer Tirar dinheiro Do povo Então Não se iludam Com isso Porque não é Recomendação da igreja São só dois dias Quarta-feira De cinzas E sexta-feira Santa Mas a gente Não deve fazer Jejum E abstinência Quando você quiser Quando você Sentir a inspiração De Deus Especialmente As sextas-feiras De todo o ano Tirando no tempo Pascal As sextas-feiras São sempre Dias de penitência Três coisas Você pode fazer Um gesto De mortificação Oração Reforçada Ou um gesto De caridade São propostas Que a igreja Nos faz Quarta-feira De cinzas É também O início Da campanha Da fraternidade Haverá uma belíssima Mensagem Do Papa Francisco Que será Divulgada Por todo o Brasil E também As santas missas Eu celebrarei a missa Na catedral Às 19 horas Com a imposição Das cinzas De manhã Às 9 horas Na quarta-feira De cinzas Eu tenho A entrevista Coletiva Com toda a imprensa De nossa cidade E depois Há uma entrevista Coletiva Às 10h45 Também Transmitida Pelos nossos Meios de comunicação Da arquidiocese Diretamente De Brasília A respeito Da quaresma E da campanha Da fraternidade E agora Atenção Dia 4 de março Nós temos Sete regiões Pastorais Em nossa arquidiocese Para cada uma Das sete regiões Pastorais Vai sair Uma embarcação Um barco Navio Será o que for Segundo o tamanho Necessário Para cada região E nós iremos Todos para Cotijuba Para a ilha De Cotijuba E ali Teremos a Satisfação De receber Os representantes De todas As nossas paróquias Vai ser um evento Muito bonito Muito digno Nove horas Todos esses barcos Já deverão Ter chegado Serão recebidos Pelo padre Adric Também Pelo nosso Coordenador de pastoral Mons. Ocídio Nós os bispos Ali estaremos E ali Vamos fazer Uma belíssima Caminhada Do trapiche De Quaraci Até A praia Do farol E lá Verá a santa missa De abertura Oficial E solene Da campanha Da fraternidade Em nossa Arquidiocese E você É convidado Você é convidado A participar Conosco Entre em contato Com a sua paróquia Para que você Tome conhecimento Dos meios Para participar Desta belíssima Caminhada Uma peregrinação Que faremos A ilha de Cotijuba Os padres Todos estão convocados A arquidiocese Toda É convidada A participar Deste grande Evento Irmãos e irmãs Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Amém